Estamos aí para a segunda parte com o grande Tito Santos, Black Master, um grande hip-hop head, por isso mantenham-se aqui connosco, vocês vão gostar de saber aí histórias e a caminhada do grande Tito Santos, Black Master, ele está aí a entrar, pedimos perdão pelo som que não está nas melhores condições, mas vamos tentar continuar, ok? Por isso vamos tentar! Vamos tentar, vamos alertar para ele entrar, bora, 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 let's go! Para a segunda parte, onde é que ele anda? Bora, bora, bora! Peço desculpa, brother, em relação ao som, o som não estava muito fixe, o Tito estava a tentar arranjar outra solução, mas não conseguiu, vamos voltar de novo, vamos tentar que corra melhor, ele deve estar por aí a chegar, bora, bora, bora! Bora, bora, let's go! Onde é que estás tu? Espero que estejam a curtir, desde já aproveito para vos dizer que todas as conversas que eu tenho tido, estou no meu canal do YouTube, tenho imensas conversas, quem quiser pode dar lá um check, vai curtir, está lá muito sumo de hip-hop português, por isso no TV AM, fiquem ligados, vale a pena, dá lá uma vista de olhos, onde é que andas tu Tito? Eu, 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 onde é que estás tu? Onde é que estás tu? Onde é que andas tu, brother? Ah, estás aqui, ok! Já está por aqui, let's go! Bora aí! Let's go! Hey yo! Estás mal bebida? Estão, estão! Isto acontece-me sempre, quando é preciso fazer, é brilhar, nunca brilho! Mano! What the fuck, man! Boicote! Olha, mas está fixo? Ora, o som está altamente, o que é que fizeste? Eu não fiz nada, man, eu acho que é o meu telefone, às vezes tem ali qualquer coisa que se deres, se deres, estás a ver, se, qualquer contacto, o salva-se. Brother, então esquece, contacto está perfeito. Eu não me vou mexer, vou ficar só assim. Tens de estar em freeze. Já. Dani, estou bem-vindo, man! Coisas de homem grande! Já, mano, continuando, já. Nós estávamos a falar o impacto que teve o álbum do Sem Cerimónias em Lisboa. Como é que foi a recepção do álbum de lá? Mano, o álbum do Sem Cerimónias mudou na história do rap português, percebes? Ah, era isso que estávamos a falar. Foi muito importante porque o álbum é perfeito. É um álbum que estava-se a precisar e é um álbum que, pá, é um dos melhores álbuns feitos no hip-hop em Portugal. Concordo. Do princípio ao fim. E, entretanto, pá, mano, foda-se, eu ouvi aquele disco sempre e quando os Minecraft atuavam com aquele disco, com aquele álbum, foram a Lisboa, quer dizer, o pessoal vibrava, eles ganharam o Lehman. Sem Cerimónias é, tipo, um dos melhores álbuns de rap português e em Lisboa foi muito bem aceito. Foi super, super bem. Aconteceu. E, pá, resta a história... Mais álbuns que te tenham marcado, que tu tenhas curtido. Em português? Sim, sim, portugueses, portugueses. Olha, álbuns de rap em português, deixa-me ver. Pá, pronto, gostei, gostei muito, praticamente, do Sam. É que está, praticamente... Não te podes me chamar muito, Brada. Mano, há álbuns muito marcantes, pá, o Educação Visual, quer dizer, Educação Visual. Eu tenho que falar destes álbuns primórdios, porque o mais Educação Visual do que o serviço público, porque o Educação Visual foi buscar um grupo de pessoas, estás a ver, que tinha que ouvir aquele disco. O Educação Visual do Valete é um bom disco. O álbum dos Black Company, os Filhos da Rua. Filhos da Rua. Já. O álbum dos Black Company, tens... O álbum dos... Como é que se chama? Aquele grupo do Melody, do grupo Funky. Que agora está uma... Agora está uma... Qual é o álbum que é? Nós. O primeiro álbum dos Clip Nós é bem importante. O Empre, não é... Não é aquele rap que a gente sabe, mas é muito importante. Veio dar uma... Uma nova cena à música. CPM, claro. Primeiro disco dos Dilemas. E o Quinto Império. Mano. Sim. Sério. Era sério. O primeiro disco do Fiz. Não sei se conhecesse um rapper que é o Fiz. 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 Um rapper de Lisboa. Desculpa a minha ignorância. Não, brother. Foda-se. É um rapper muito... Porque é assim... Não vou dizer que se conheces, estás a ver se não conhecer. Não, claro. Claro, claro. Faz tudo. Faz tudo. Isto é assim, mano. O rap tem fases, não é? E nós temos influências das pessoas. O Fiz é tipo um chelage. Para a nova escola da altura do Fiz. Percebes? O gajo é mesmo, mesmo, grande rapper, man. O gajo diz cenas conscientes. E o primeiro disco dele, que agora está a me faltar o nome, foi um álbum muito, muito bem feito. Estás a ver? É perfeito. Pois tem pá. Pois tens mais. Fiz o caderno diário. O caderno diário. O caderno diário. Oh, meu Deus do céu. O que ele diz que é muito importante. Estás a ver? Que ele pode expor num patamar como o álbum do Cholage. Aquele álbum do Cholage, o Lágrimas, Sangue e Suor. É, foda-se. Muito bom. E pá, tem muitos discos. Olha, mesmo o disco do Halloween, mano. O primeiro álbum do Halloween, mano. Quando saiu, eu liguei para a editora deles. O pessoal não sabe isto. A editora do Halloween, para dizer, eu preciso falar com o Halloween por causa deste disco, mano. O disco é o primeiro. Foda-se. Muito bom. Muito bom mesmo. E... Ah, mano. Porque é assim, nós também ouvíamos muito rap do Norte. Né? O rap do Norte era bem feito. A maneira como... A maneira como os MCs... A delivery. Os MCs eram diferentes de Lisboa e... Pá, e era fete. Era muito... Mere Witch, mano. O projeto... O Mere Witch. Meu Deus do céu. Muito bom. Do primeiro ao último. Estás a ver? Já. Isto está a ser uma aprendizagem também para mim. Há alguns nomes que eu não estou a conhecer. Já. Já. Mas é normal. Eu também não conheço os nomes todos. Porque eu também sou aquele gajo fanático, né? Sou muito aquele gajo fanático. Agora. Como é que foi o processo do teu álbum a solo? O Prónicas e o Mestre. Olha, o Prónicas e o Mestre... É... É interessante... Apá, foi interessante porque... Todas as pessoas que trabalharam comigo neste disco... Sabem a pessoa que eu sou. Por exemplo, eu quando... Tenho um beat do Sam the Kid... O Sam the Kid faz um beat para Black Massa. Percebes? Faz um beat de propósito para Black Massa. Ele não é... Chega ali e escolhe. Não. Este beat é para o Black Massa. Percebes? Não são todos os MCs que têm esta sorte. Apá, isto é precaria. Não, estás para ouvir ecos. Está, não é? Estou para ouvir ecos. Ah, já. Mas pronto. Estás me ouvindo? Já, aqui está perfeito. Já. E... Tive beats do DJ Chronic. Tive um beat do DJ Chronic também. Estás a ver? E... Eu estava na foto... E falava muito com o Bomber Jack. A realização do álbum. O álbum foi um tipo... Foi um álbum de Black Massa. As pessoas tinham que... Quem é este Black Massa? Eu tive 10 anos de hip-hop. Entrar nas mix tapes. Entendidos? Mix tapes do Cruz. Entrei. Eu e o meu irmão. Mix tapes do Chronic. Nós estivemos sempre lá. Mix tapes do Cruz. Claro. De Borja. E... E... Estava na altura do Black Massa para o solo. Eu tenho pessoas que até hoje... É o melhor... É melhor do que Viu. É melhor do que Viu. É melhor do que Viu. Pá... É melhor do que tudo. Tem pessoas que até hoje. Desde 2005, quando eu moro isso. Vem ter comigo e dizem-me assim... Black Massa, o teu álbum é um boé. Pá... Isto é tudo com um gajo... Que eu ouvi, estás a ver? Isto é super importante. E... E... A seguir o meu irmão. Lá... 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 Isto que eu fiz... Estás a ver? Havia um pessoal que estava ouvindo. E... Estamos aí. Olha... Foi o meu... Fiz um segundo disco em 2012. Mas uma cena mais underground. É... Eu não percebi. Não percebi o... Um look que disseste antes do segundo disco. Portanto, fiz o Crónicas do Mestre em 2005. Ok. Até saiu o vinil e tudo. E... Pelo amor de novo... E depois fiz um em 2012. 2012. Chamado Interlúdio. Mas uma cena assim mais underground. Ok. Ok. Tu estás ouvindo bem, é? Sim. Há partes que eu te consigo ouvir bem. Há outras partes que começam a enrolar e a fazer a época. Mas isso também pode ser aqui um problema da... Mesmo da... Isto é o seguinte. É. Mas pronto. Deixo que me entendas. E pessoal lá em casa. Estão-me a ouvir ou não? Estão-nos a ouvir? Agora está perfeito, meu. Altamente. Isso é importante. Agora está. Já, já, já. Olha, agora eu tenho aqui uma pergunta que eu quero, antes de fazer a pergunta, eu quero te deixar à vontade. Se quiseres fazer... responder e falar sobre isso, tudo fixe. Não, a gente passa à pergunta seguinte. Ok, brother? Mesmo... Claro, claro, claro. Olha, isto aqui é em relação à batalha que tu tiveste freestado contra o Regula, que foi meia viral na internet. Meia. Foi muito viral. Foi muito viral. Já, mas estás à vontade para falar sobre isso? Mano, claro que sim. Come on. Então. Claro que sim. Não, 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 não. Não, bro, é por... percebes, tipo... Já, pela cena, mas é assim, isto tem uma história por trás, percebes? Como tudo tem uma história. E o pessoal não sabe, não é? Pois, isso é bom que o pessoal sabe. Não, desculpa. Eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Eu antes queria-te perguntar se sentias à vontade para falar sobre isto. Não, não. Vamos falar sobre isto. Vamos falar sobre isto. Eu tenho aqui algumas questões que te quero colocar. Está bem. Posso? Posso, é na boa? Claro, claro, claro. Claro, claro. Agora, como é que surgiu a ideia se já havia essa intenção de ser filmada? Foi... Como é que aconteceu? Mano, é assim. Tudo começou no... Olha, foi antes do Lagares. Eu tenho uma battle com o Regula em Embraga. Num hotel em Embraga. Percebes? Foi antes. Mas antes do... Em Embraga, com o Regula, eu já tive... Com o Regula e com o Tequila. Não foram filmadas. Nunca foram filmadas. E em Embraga fiz uma battle com o Regula. E a cena não ficou assim muito fixe. Passando para aí uma semana, ligou-me. Como é que é? Vamos fazer uma batalha a sério que é para entrar num DVD e ir para o Super Short. Agora, isto me queria, não está... Não está. Era isso que eu te queria. Não te queria estar a quebrar o raciocínio. Caramba, meu. É chato, mas realmente está um bocado ensurdecedor. Está, meu. Está. Isto não devia correr assim. Não, mas não vou. Não vou. É? Vamos tentar fazer o melhor. Porque eu quero que tu me entendas. Eu quero que tu me entendas. É assim. Pronto. E o Regula ligou-me. Como é que é? Vamos fazer uma battle lá para a cena do Super Short. Que era para... Se tu fostes a ver no dia da battle, está o que está a falar. No dia da battle, eu fui para ver a batalha do Tequila contra o Bob de Arbeixo de Sense. Eu não fui para fazer battle. Percebes? E o primeiro erro... O primeiro erro que um gajo... Um gajo de battle... Não deve fazer... A primeira coisa que tu não deves fazer é... Nunca vais para uma batalha quando não estás preparado. Eu venho de uma escola... Onde as battles são de freestyle. Tu falas... As battles é feita ali. Quer dizer, ver? Mas eu nunca posso julgar o Regula com aquilo que ele trouxe. Porque ele foi preparado para a battle. Se eu aceitei... Eu tenho que ir para a battle. Perdendo ou não... Eu tenho que enfrentar. Lá camendo. Eu sou um rapper. Ele é um rapper. É. E agora? Se não podes ser a mania... Que é esperto... Porque isso também é uma aprendizagem. Sabes? Claro. Se estás ali... Porque eu perdi a battle. Eu sei que eu perdi a battle. Que é isso. Mas perdi como? Eu fui com a cena que eu tinha. Que era a cena de freestyle. E quando tu achas que não estás muito bem. Estás a ver. E que o outro está a dar mais carga. Tu tens de dizer... Epa, espera aí. Algo passa-se aqui. Mano, isso é aquela coisa básica do hip-hop. E quando eu fui ver que... Foda-se para isto. Isto não era bem isto que eu estava planeado. Que eu nem sequer vim para fazer battle. Eu vim que aceitei. Já foi. Mas deixa-me te dizer que é... Nota-se que não foste preparado com rimas para ele. A tua cena... E foi mais... Foi fritado. É fritado. Foi altamente preparada. Tu concordas com isso? Eu concordo com isto. Sás porquê? Porque o regula vem de uma geração de battle rappers. Que escrevem as... As rimas. Freestyle. Mas mano... Há uma cena que eu também tenho que dizer aqui que é importante. Eu fiz uma batalha com o regula. Em Torres Vedras. E ele ganhou-me em freestylment. E acho que até foi pior que a da Espa. Sabe porquê que a batalha da Espa ficou viral? Porque foi em 2005 ou 2006. E o YouTube estava a começar. Ok. E quando foi para o YouTube... Muita gente que só tinha visto o 8 Mile... E não conhecia nada disto... De battle rappers... Aquele moleque a rimar contra aquele gajo... Não sei o quê. Disse... E aí caralho... E se tu fores a ver... A cena das... As linhas que o reluto diz para mim... Estás a ver? As punchlines... São punchlines de belafortos. Eu conheci pessoas que sabiam a battle toda. A minha parte de tudo. Percebes? Olha a cena mais engraçada. Dos 20 anos que eu tenho de hip-hop. De mixtapes. Álbuns. De tudo. As pessoas conhecem-me pelo MC do Vai-te-Cozé. Imagina-se isto, mano. A cena mais conhecida como MC é o Vai-te-Cozé. O Vai-te-Cozé. Isso vai-te-cozé. Para não dizer vai-te-ceder. Porque eu não conhecia o Rula Mohamed. Estás a ver? Mas lá está. É uma aprendizagem, mano. Tu vais para a battle... Se não estás preparado, não entras na battle. Sim, mas é freestyle, mas sim. Mas o freestyle é freestyle, não é? Tipo, senão não tinha-se o nome de freestyle. Quer dizer, ir para o freestyle com as cenas escritas ou já preparadas, acho que não faz grande sentido. Na minha opinião. Mário, estou no respeito. Estou no respeito. É assim, nós somos duas gerações diferentes, Bi. Porque o Rula é de uma geração onde as battles são escritas. Mas nós temos que ver uma cena. Ele lá em Torres Vedras ganhou-me em freestyle. Percebes? Ali naquela battle, eu não fui preparado, né? De qualquer maneira, porque eu não estava mesmo concentrado. E o pior é que foi o quê? Quando ele estava a mandar aquelas punchlines, a minha mente bloqueou. E está no meio da battle, com aquela pressão, e se f***ed up. O que é que acontece? É pá, porque muita gente não sabe isso, mano. Eu venho de uma geração que as batalhas são feitas em imprevisto. Percebes? Tem que ser imprevisto. Daquilo que escreves ali, daquilo... Aquilo que eu... Ah, tipo, por isso é que é imprevisto. Para batalhas de imprevisto, mas... Por exemplo, tu tens um League of Knockout. Um League of Knockout não é imprevisto, mas não deixa de ser battles, man. Sim, sim, sim. E se há uma coisa... É assim... Eu fui para a battle. Porque eu entrei na battle. Tu, quando entras numa battle, tu estás na battle. Tu não podes justificar ali. Estás ali. Porque eu... Há pessoas... Há pessoas, mesmo com poder de imprevisto, que conseguiam fazer melhor do que eu. Por exemplo, eu desconcentrei-me mesmo. Não... Pum! Apaguei mesmo, estás a ver? E... E quando a tua mente apaga... Porque eu sei que eu sou um gajo bom no freestyle. Mas quando a tua mente apaga e já não te dá a coisa... A tua mente fica de verdade e não sei o quê. E ficou viral porque foi o YouTube... As pessoas começaram a ver... É, boys. Aquela merda já deve ter um milhão hoje em dia. E é uma coisa falada. Porque o Valete ligou-me. Valete ligou-me depois da battle e disse... Boy, a tua battle é clássica. E eu vou-te mandar... Eu vou mandar uma rima... Num som sobre ti, man. Desculpa. Ele pediu-me desculpa antes de mandar o som. Eu não sei o que é. Tipo, regula, ficas com cara de black mata. Eu não sei se ouviste isto. Ele, antes de mandar-me a rima... Ligou-me a dizer... Eu vou dizer isto, man. Porque, you know... Os meninos gostam dessa merda. Os putos gostam. Porque é assim... Falar da battle com quem conhece hip-hop... E falar da battle com quem não conhece hip-hop... É diferente. Quem não conhece hip-hop... Eu sou uma marimba com essa merda, boy. Claro. Quem conhece hip-hop. Quem conhece hip-hop... Know what's going on. Mas nunca vou culpar o homem. Porque ele é um gajo com grande skill. Ele é muito bom em si, man. Sim, sim, sim. Claro que sim. Claro que sim. Sim, sim. Não há respeito por ele. Não, mas... Não, não, não. Só vou dizer. Claro, claro. Só vou dizer. Só vou dizer. Mas lá está. Eu venho de um background que a cena é freestyle, man. É. Foi daí. Mas tu achas que houve alguma intenção preparada para te aniquilar enquanto MC? Perderes um pouco do respeito na rua? Não, Bi. Eu estou a ser mesmo claro. Aquilo que... Só perguntas de presidão. Não, Bi. Nada contra o patrão. Eu vou te explicar, Bi. Eu vou te explicar. O Regula não ia combater com um gajo qualquer, boy. O Regula combateu comigo porque eu sou o Black Massacre. Estás a entender, Bi? O Regula não... Tu já viste algo mais... O Regula vai fazer alguma battle com mais alguém. Não, boy. Ele combateu contra mim pela pessoa que eu sou. E ele ficou decepcionado. Porque ele queria mais... Queria que eu fosse... Está vendo? Come on, man. Eu vim aqui. Ele deu-me para aí 90-0. Está a ver? Porque... Já. E, entretanto... E a minha pergunta, percebes? Ele foi preparado para não perder. Estás a ver? Foi preparado para não perder as linhas que ele levou. Era, mas tu... Para quem conhece... Para quem está dentro, sabe que o gajo... Já levou algumas cenas já preparadas, não é? Era mesmo. Olha, vou acabar com... Vou acabar com este gajo. E eu vi a cena e senti isso. Percebes? Senti isso. Senti um pouco preparado. Estás a ver? E uma cena mesmo para aniquilar. Estás a ver? É para aniquilar mesmo. É para aniquilar mesmo. É pá, porque... Bi, olha. Aquela battle, naquele dia, as cenas ao fim correram mal. Pá, correram mal, mesmo. Houve lá grande confusão e não sei o quê. Porque, pá, são cenas do hip-hop, mesmo. No mesmo dia, nesse dia, antes de eu combater, havia pessoas que apostaram para mim. Que eu ia ganhar. Ouve. Eu aposto no Black Master. O Black Master vai ganhar isto. Meio dizia não ter comigo. Black Master, tu vais ganhar isto. Isto porquê? Porque a história é mesmo assim. Há uns tempos atrás tinha saído naquela revista de hip-hop, Black Master e NBC, a dar freestyle na casa do Bomber Jack. Não sei se lembras disso. Não me recordo, brother. Não me recordo, mas eu... Já, numa revista de hip-hop. Ok. E está no YouTube. Está no YouTube. O que é que acontece? Porque quando chegas ali, nesse patamar, o pessoal conhece-te e não sei o quê, é claro que os fãs vão ficar uma beca a dizer, ei, Black Master, come on. Oh, dude. Ah, man. É complicado. Ei, man. Eu tenho um álbum deste gajo, baby. Nunca ganho nada disto. Os teus fãs ficam assim. Porque... Eres ou Eres, man. Eu sempre fui um gajo de... Desafio. Um dos meus maiores desafios até nem foi de rap, man. Foi de b-boy. A sério? A sério, boy. Ainda me tens de contar aí um bocado a tua faceta de b-boy. Mano, eu uma vez... Era uma discoteca que passava R&B. Às sextas-feiras em Lisboa. E eu... Pá, eu estava a ver os b-boys, estavam lá a dançar. Estava lá o Zé Carlos, os doze macacos. O Mastyle. O Mastyle. Mastyle. Mano, eu disse... Hoje vou desafiar o homie. É claro que nunca consegui ganhar o gajo, mas... Mano, dê-me o melhor. Porque a minha cena, a minha essência de hip-hop, vem da dança, estás a ver? E eu já devia ter, assim, alguns gajos, mesmo como rapper. Porque eu gosto da cena de hip-hop. Da dança também. E isso foi uma das grandes battles que eu já tive. Porque battles de hip-hop, já tive muitas mesmo. Na semana que eu fiz aquela battle que está no YouTube, eu fiz uma battle com o Omega. Uma semana antes, o Omega era a desfundação. Eu tinha feito cá fora do mercado, que havia um sítio chamado o mercado. Tinha feito cá fora. Até ninguém ganhou. Porque não fez a sua cena, estás a ver? Já fiz battles com o meu irmão. Fiz battles com a Eva. Fiz battles com... Com tudo... Com tudo o people do hip-hop. E com o Sam? Com o Sam? Já tiveste com o Sam? Com o Sam não foi assim bem battles. Era quem mandava a melhor rima. Já, saudável. Sim, sim. Já tive battle com o Shegby. Com o Shegby também. E eles estão por aí. O battle com o Shegby. Foi uma semana que ficou viral. Porque eu sempre... Foi uma semana que ficou... Eu gosto do desafio, aquele desafio saudável, não é? Saudável, sim. O desafio saudável. Mas o caso, este caso especial, dessa battle que foi na Expo, é por causa das linhas que foram dadas. Percebes? Tu, concorrente com 20 anos de hip-hop, já com um certo background, albalançado, patamar, tu tens que, obrigatoriamente, ganhar aquela battle. Queres a ver? Mas, mano, eu acho que mesmo se eu levasse letras, porque as pontes linhas dele... Olha, foi um amigo meu. Foi o primeiro gajo a chegar lá na Expo, nesse dia. E esse meu amigo ficou... Tipo, como é que vai ser? O meu amigo vai ganhar. Eu ia ganhar. Queres a ver? Depois, pá, o Rula quando chegou com as tropas dele... Mano, eu disse... Aí eu... Entrou lá. Black Massa! Vai lá! Vem lá! És o primeiro! És o primeiro! É uma coisa! Ele disse... Ei, caralho! Mas eu não vim batalhar. Eu só vim... Mas eu vou. Mano, quando eu vi que aquilo estava... Shit! Ah, já... Nigga, já foste. Depois eu nem vi no YouTube que fizeram um monte de comentários, não é? Até hoje, vi. Até hoje eu ouço cenas sobre essa batalha, porque essa batalha... Mas o pessoal tem que pôr... Eu já... Durante aqueles 10 anos atrás, 15 anos... Eu já era um rapper já com uma série de anos, estás a ver? Com um certo background. Pires para ali. Tens que ser mesmo aquele boy. Claro. Estás a ver? Eu era o MC mais velho ali. Do Tequila, do Bob ou do Regula. Porque eles são da segunda geração de hipócrita. Eu sou da primeira geração, está a ver? E há aquela cena do respect. É claro que quem não percebe de rap, vai sempre comentar, vai sempre... Porque nunca é bom tu perderes uma batalha, não é? E tu vês o teu MC, e tu vês o teu MC favorito a perder uma batalha... O MC que tu tens lá um disco em casa e a perder uma batalha também nunca é bom. Mas é aquela cena do respect. Fica assim... Oh my God! Não! O rap é mesmo isto, não é? De se ver. Acontece com a cena do B-Boy também. Tu não queres... Tu não podes perder, men. Tu tens de representar. Mas perder é saudável. Aprende-se, men. Eu não arrependo de nada. Faria outra vez a mesma coisa. Fica-te a ver? Porque tu aprendes, assim. Porque B-Boy também... Eu estava um bocado armado em esperto, se fosse a ver. Eu sabia que o homem ia trazer cena. Porque ele já era muito bom no freestyle. Mas ia trazer uma cena. Mesmo assim eu quis arriscar. Porque eu gosto de uma boa... Eu gosto de um bom desafio. Só que eu não estava à espera de um desafio daquele nível mesmo. Tem pessoas que não percebem nada de rap. Que sabem aquelas linhas até hoje. Todas. Sabem a battle toda. Aquilo é uma das cenas mais clássicas que existe. Porque... Pá! Por só um bazar. Eu colhei lá. Estou lá. É comigo. Mas ficou tudo na boa. A seguir vocês... Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu conheço o Regulam muito antes do Cozman. That's the Battle, não é? E ele é uma grande pessoa, mano. Quando nós fomos gravar o Musa. Eu fui com ele. Está no álbum do Sam. Eu fui com ele e ele tinha... Falámos, ué. Bellini. E não sei o quê. E... Pá! Foi uma fase que o gajo também estava assim... Pá! What's going on? O pessoal não percebia muito o slang dele. Porque ele rimava muito inglês e português e não sei o quê. Mas... Tu notavas mesmo que era um gajo com grande a skill, mano. Estás a ver? E ele é meu homie. É. É meu homie mesmo. Sem dúvida nenhuma. Mas há people... Vê lá tu. Vê lá tu. Que há pessoas que pensam que eu tenho bife com ele por causa disso, né? O que é natural. E melhor. Há pessoas que pensam que eu viajei por causa da Battle, ué. Que eu vim para a Inglaterra por causa da Battle. Nig, my dear. É bom engraçado isso. É bom engraçado. Pá! Mas as pessoas não sabem. Já. Olha, mas estamos falando de improviso. Tu achas que é importante para um MC ter esse skill de improviso? Achas que é mesmo indispensável para um MC? Um MC para ti sem impulso? Não, não, não é. Não, mano. Não, mano. Não, mano. O improviso é uma capacidade, mano. Eu fiz várias batalhas com algum people que nem tinha nada a ver com hip-hop. Era um people que fazia aquela cena que era a cantoria. A lenga-lenga. A lenga-lenga. Que é tipo uma cena... Não é rap em português, mas já existe na cultura portuguesa que é... É tipo, falas em poesia, estás a ver? Toda vez agora vai para aqui, estás a ver? Eu já fiz batalhas com esse tipo de pessoas. E eu acho que o MC não tem que saber, porque essa é a tua capacidade, mano. Para mim, se tu escreveres, se escreveres uma cena com noção, é muito mais importante do que freestyle. Freestyle é... Ah, há dias bons, há dias maus. Isso olha para quem tem capacidade. Isso não é importante. Eu... Na minha opinião. Ok. Agora, depois... Lá está. Eu ia-te fazer essa pergunta. Porquê que tu fostes para a Inglaterra? Mano, olha, isso é uma pergunta boa. Isso é uma pergunta boa. Eu... Foda-se. Foi por causa da Battle. Já. Quem me dera. Foda-se. Quem me dera, Foda-se. É assim. Eu também... Eu vim para a Inglaterra em 2000... Se quiseres falar. Se quiseres falar. Não. Come on. Olha, eu vim para a Inglaterra em 2010, estás a ver? E em 2010, eu estava com uma... A minha life era muito... Ir para o Bairro Alto. Ir para o Music Box. Ir para o Lux. Ir para o Art Hours. No Cacho de Direito. Eu fazia... Estava sempre a fazer isto, mano. Estás a ver? E... Pronto. Tinha-me o Bulls, mas... Era tudo para a noite. Gastava tudo na noite. Não me conseguia concentrar. Entendes? E... A idade está a avançar e tu precisas de... Um ar fresco. Precisas de outra coisa. E... Pá. E pronto. Comecei a decisão. Viajar. Conhecer. E... Pá. Fui diretamente para Londres, onde eu aprendi... Um milhão de coisas. E... Pá. Porque a vida estava... Estava estagnado naquilo. A ver. Só a noitada. Só a noitada. Come on, man. E aí tu... Já, apanhar outros aros. Já, claro. Ok. Olha, e agora? Estamos a falar um bocadinho da cena da dança. Fala-me aí momentos marcantes para ti. Em relação à dança. Mano, eu tenho momentos marcantes. Eu tenho tantos momentos, man. Olha, tenho... Há um dos grandes momentos. Estás parado? Não, não, não. Estou aqui. Estou aqui. All right. Um dos grandes momentos foi uma batalha que eu vi que era um b-boy chamado Poppy. Poppy. Que era do bloco. Poppy. Acho que eu já já vejo. Popping Pete? Não, eu... Poppy... Pá, nem se usa mais. Mas era um gajo que... Ele agora, hoje em dia, acho que está morrendo em Aveiro. Mas era do Lisboa. Mas era mesmo ganda de b-boy. B-boy... Ele partia break, mas não partia no chão. Partia o lock. Era pop-in. Pop-in é roubou. Pop-in é roubou. Pop-in, já. Lock-in é aquilo a apontar. Lock-in. Já, já. Pop-in contra os dois irmãos do Crazy Jungle. Que é o Dino e o outro rapaz que não... Pá, ganda battle, estás a ver? Eu nem me pux... Eu nem me quis meter lá porque já estava num nível muito alixado. Nos primórdios dos anos 90, havia uma discoteca na Amadora chamada Lido. Estás aí, B? Estou, 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 estou vivo. É, é. Chamada Lido. Lido na Amadora. Que é mesmo para aqueles boys, que é old school. Uma das battles que foram marcantes para mim, estava lá um boy, que era um cigano, B. Um boy cigano. Desafiou, desafiou para aí cinco black men. Mano, o gajo ganhou o B E eu disse assim, epá, boys E eram boys, olha A cultura da dança em Lisboa É bué, bué grande As pessoas não fazem ideia Havia B-Boys da Amadora Havia B-Boys da linha de cintura Havia B-Boys de Shellas, mano B-Low, de gajos muito apesados E eu tive a sorte de ir para clubs Pá, o Snake mais velho De estar lá e ver, estás a ver Eu queria impor, mas não conseguia impor Porque o nível era muito elevado E eu, pá, já também fiz battles no Algarve Com o gajo no Algarve na Cadoc A ver aquela merda de um gajo rasgar o joelho E não sei o quê Porque não pode perder Entendes? E há, pá, porque é aquela influência Que um gajo tem já de Back in the Days Mas, já, olha Um dos grandes sítios que foi Olha, foi ao Contramar Que era um sítio onde o pessoal Ia-se desafiados nos 90 Zona Mais E uma disco chamada Fórum Pá, vim ligar-se a dançar, man Isto antes de internet Antes de tudo isto Estás a ver? Não ouvi Era tarde no momento a ver A apreciar É, pá E a dança foi uma cena Que me marcou muito também Olha, e... Mas tu treinavas com alguma... Ou era só mesmo nas partes? Tinhas algo Não, mano Era aquela cena de treinar À frente ao espelho A ver, porque eu sempre tive uma... Já, já Mas eu sempre tive uma cena De dançar house music House Também é fixe House Estás a ver E... E gosto de... Essencialmente também Eu também tenho toques de b-boys no chão Estás a ver? De b-boys no chão Mas... Foi mais pela cena de desafio Houve bons desafios Que eu consegui ganhar E outros desafios que... Perdi, com licença Porquê? Foda-se Estão ali Meus mitos a ver Está ali pipa boa Concentrado E tu dizes para ti Tu tens de ganhar isto Mas vê? Tu gosta da cena de dança Da roda Estás a ver? E... Estão a treinar A frente ao espelho E não sei o quê Mas isso Eu dou muita atenção À cena de dança Adoro Também eu Também eu Diz Diz Quais eram os grupos Que tu conhecias Aí em Lisboa? Se conhecias assim Grupos de b-boys Já conhecia Eu conheci os 12 macacos Os 12 macacos Sim Já Olha, eu conheci uns rapazes Em chelas Olha, um dos melhores b-boys Que eu Ganhei Gajos de dançar Que eu conheci Foi o GQ, man O GQ O GQ Dançava muito Muito, 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 man Houve uma festa no Ritz Man Isto é lendário, man Isto é lendário Quem Quem tiver Me ouvido E esteve lá Percebe Isto é lendário Houve uma festa no Ritz Que foi na altura do Ritz Quando fazia festas Estás a ver Do hip hop Fez uma semana Ou duas O GQ Levou uns bois de chelas Mas estavam lá os Que eram os A elite Que eram o grupo Dos gregos do Xabá Que eles tinham também Uma cena de b-boys Man Depois que vieram Aqui ao Art Club Tu veste aqui ao Art Club Quando houve aquela roda Eram eles que estavam cá Não eram os gregos de Xabá Que batalhou contra nós Man Estava Estive em boas Festas aí E sempre Vias lá A dançar Vias gaiolim B-boy da pipa E qual eram eles? Acho que eram eles Desculpa Nessa festa do Ritz Man Os 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 gajos de chelas Estavam a combater Contra Os gajos da linha de cintra Que eram os gregos do Xabá Grande cena Meu É tipo Presente que estavas lá Sei lá Nos Estados Unidos Grande skill Estás a ver Para a altura E estás a presenciar aqui É Pá É demais Já E tu me lembra O que eu tinha Tinha um gajo que era a guerra Grande b-boy de chelas E Pá E vários Olha o Dentinho Por exemplo O Dentinho Brasileiro Não era que caiu Quando fui Quando fui atuar Numa escola Que até estava lá Bué da pipa Eu estive lá nesse dia E o gajo partiu Aquela cena toda Mas não é lenda Memo Respecto Infelizmente o gajo faleceu Mas Mesmo Ah Os 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 Ele era muito Powerful Ele era o mesmo Powerful Powerful Naquele tempo Num tempo Que Crazy Crazy Ele fazia cenas inacreditáveis O pessoal ficava tipo Wow Yeah Agora 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 Deixa-me Ok Entretanto Tu saíste Agora voltando um bocadinho Mais à tua cena De rap Tu entretanto Da Footmoving E aderiste A Dream 99 Records Dream 99 Foi onde eu gravei O meu segundo disco Isso é outra editora? É outra editora É outra editora E xarope A meus bois De Dream 99 Ele ligou Mas eu já morava Aqui na Inglaterra Disse Estou para a casa A trabalhar contigo Eu gosto bem Da tua cena O homem Deu-me um ralo Estás a ver Foi um disco Que na altura Eu estava a estudar E pá Levou-se o tempo Mas eu gostei Gostei do álbum E era mesmo Para aqueles fãs Do Black Master Estás a ver Que gostam Da minha cena Gostam Da minha voz Da minha dica Original E Os gatos Ligaram para mim Let's go A ver Vamos fazer algo Dream 99 Foi em 2012 E esse disco Saiu Saiu para Algumas plataformas O disco Chama-se Interlúdio Está no Youtube E não sei o que Fiz Tens algumas participações Convidaste alguém Ou foi tudo O mesmo solo A nível de Olha o single Que saiu O primeiro O primeiro single Que saiu Foi com a Tamine Com um som chamado Aqui e agora Tem um vídeo E tudo A nível de produção A nível de produção A nível de produção Tem o Que é um Grande amigo meu Que era lá De 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 A zona Torres Vedras Malveira Que é o Cínico Que é mais Que é mais Produzindo aquilo Ah Tem o homie Que é o Real Deal Que ele deixou de fazer Beach Que é um grande amigo meu Gravou Tem o meu segundo Single Também Desse disco Que também tem Já tem vídeo E Que é mais Não é assim Grandes nomes Sonantes Eu sempre gostei De pegar pessoas Não conhecidas E meter no meu disco Percebes Mesmo aquilo People Underground Já O Pródigo está lá Não sei se conheces o Pródigo Também não Ah Pródigo Já É um MC Também Daquela Da minha zona Já Eu tenho Dois discos Não é Mas o O meu primeiro disco Foi Teve mais impacto Porque sei por Primeiro editor A Foodmove E pronto Teve mais impacto Naquela altura Era só mesmo eu E vocês Em 2005 E Em 2012 Fiz o Interlúdio O meu primeiro disco Tem músicas em vinil A única cena Que peca no meu disco É que eu não fiz nenhum vídeo Eu podia ter Muito mais Um número Eu nunca me preocupei Com isso Números de fãs Quem gosta Gosta Quem não curte Está-se bem Mas eu tenho um som Que é o Flowers Radio Flowers Radio Se tivesse um vídeo Assim Ou mesmo vamos brindar São os meus dois temas Produções do Sam Epá Se eu tivesse vídeo Daquilo Tinha um impacto Enorme Percebes Que eram músicas alegres Músicas fixas E uma vez Chegou uma rádio Que é a Rádio Oxigênio E a Isilda Que trabalha lá Disse-me Que foi a música Que eles mais Música portuguesa Das músicas portuguesas Que eles mais passaram Nessa rádio E foi vamos brindar E isso para mim É grande Props Uau É uma dica São sons São sons que Até hoje em dia Consegues ouvir São músicas Contemporâneas Ficam Mesmo Boa informação Boa dica Nice Pronto Olha Agora Qual é a diferença Que existe na cultura hipópo Do antigamente Para agora Que tu sentes Desde que estás envolvido nela Mano É a essência Perdeu-se a essência As pessoas estão mais Preocupadas com Com quem te vê Do que com a mensagem Percebes As pessoas estão preocupadas Com os views As pessoas só querem ouvir Os beats Ninguém quer ouvir A mensagem Estás a ver Ninguém se quer matar A escrever uma cena Para informar a sociedade E os princípios Do rap É a informação É aquilo que tu dizes Às pessoas Para elas se identificarem Estás a ver Porque Um gajo Quando é rapper E quando chega A uma editora Para gravar Uma grande editora Por exemplo Para gravar um álbum E não sei o quê O gajo do escritório Vai dizer Epá não Tu tens que fazer Um som para a discoteca Isto aí Está a ver O hip hop É música de intervenção Percebes O hip hop é O hip hop era O hip hop era Irmãos O hip hop era Grande amigo do punk Mano Gajos que faziam punk Foram para o hip hop Está a ver Porque se identificavam Porque era intervenção Eu não posso Acreditar muito Pronto Uma vez Disse isso E as pessoas Essa é uma do trap E não sei o quê Porque As coisas evoluem Há uma evolução Não é Mas As pessoas Deixaram-se de preocupar Com o que é Essencial Essencialmente O essencial é Ouvir-se uma letra Ouvir-se um álbum Do Common E vir-se cá para fora E diz-se Olha E quando estás numa conversa Numa discussão com um amigo teu E dizer-se algo Algo ao teu amigo Diz uma letra Olha por exemplo Diz-se Olha tu sabes o que é que o espião Disse na letra Ele disse isto 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 Quase como se tirasses Uma cena da Bíblia Estás a ver É essa essência Que é preciso As pessoas hoje em dia Estão mais preocupadas Com views Estão mais preocupadas Com o show-off Com o semestralmente Eu venho de uma era Que não havia internet Quer dizer-se ver Tu fazias Porque gostavas de fazer Não havia internet Era a essência Era o fundamento Percebes E as pessoas Identificavam-se Com o que tu fazias Em isso Eu lembro-me que Uma vez cheguei Cheguei a Portugal Da última vez que estive Em Portugal já foi há uns anos O Sércio Croet Disse para mim Tito O rap mudou ao aumento O rap já não é aquilo Que se fazia Há pessoas tipo Desde Bispo Peruca Esse tipo de pessoas Que ganham dinheiro Com a hipopa Eu não Eu não vim dessa cena Saber Eu vi a hipopa evoluir Não dessa maneira Entendes As coisas mudaram Pronto Têm que se mudar E Mas eu acho que se perdeu A essência Do que é o verdadeiro hipopa Já Mesmo Incrível E eu que não se devia perder Olha E qual é a tua opinião Do rap de agora Do rap que se está a fazer agora O rap que se está a fazer agora É assim Eu não Há muito rap bom agora Estavas a falar Rap português Sim Rap português Há muito bom rap E Eu vou tocar num Olha Eu tive Pronto Dos discos Que eu mais ouvi Em português Agora ultimamente Hoje estive a ouvir o álbum Do Lance O Quarenteio Mas dos discos Que eu mais ouvi Nos últimos tempos Foi Desde o ano passado Foi o álbum Do Classe Crua Mas Classe Crua Já vem com um gajo Que já Com licença Antigos Assim da nova geração Temos que Ver que há bons MCs Na nova geração Estás a ver Um gajo tipo o Dealas O Dealas é um Foda O gajo tem um grande skill Os boys da Grok Nation Têm skill Estás a ver Até que eu não Eu não estou a ouvir muito Rap português Não tenho que estar a ouvir muito Assim rap português Eu ouço aquele Pronto Que vai aparecendo E não sei o quê Eu ouço muito Hip Hop dos 90 O Underground Mas Pá Vai aparecendo um ou outro Que eu vou ouvindo Estás a ver Tipo Já Diz E aí fora Se quiseres Se tiveres mais alguma coisa Para dizer aqui Em relação ao rap português Na boa Mas depois Podes também dizer o rap Porque podes ouvir mais Estrangeiro Não sei se é americano Se é francês Não Mano Pronto Em rap português Sinceramente Não tenho que estar a ouvir Pronto Tentar a ouvir A mix tape Do Lancelot Mas eu não ouço muito Hip Hop português Eu ouço mais Hip Hop americano Rap americano E eu ouço muito Hip Hop underground Por isso que eu sou um fanático Pela Flawless Radio A Flawless Radio É um programa de rádio Que o Sam faz Tipo Ele está na rádio Mas ele consegue Pôr músicas Feitas agora Mas Músicas são um rap Essencial Tens a ver Porque há muita Há muita gente Que gosta do rap Como Da forma tradicional Que o rap é A ver Isso é bem importante Não Não quero estar a desfazer Os miúdos Que estão a fazer Pá Que estão a fazer A cena deles Não é O fundamento Do verdadeiro Hip Hop É a mensagem É É a atitude É aquilo Que tu dizes Há os The Roots Os The Roots Que é o grupo Que toda a gente conhece Como os The Roots Mas os The Roots Antes do álbum Antes dos Os The Roots Só ficaram conhecidos Quando foram lá Para aquele programa Não é? Pois E o álbum deles Também teve um grande impacto Foi o do 99 Mas os The Roots Tem um álbum chamado Iladelhoff's Life Que é um álbum De Hip Hop Que se calhar People Que gostam de The Roots Não conhecem esse disco Percebes? E E aquele E eu consigo ver A diferença que De Tu gostas mesmo De Hip Hop Quando Porque há em si Eu vendo Um background Que há em si Que fazem rap Para os rappers No twisted Estás a ver? Não é Estás num disco Ouvir Drake Miro os com saltos altos Não É rap Para os Man Underground Há gajos Que hoje em dia Há gajos que hoje em dia Vão para as festas de Hip Hop Com mochila nas costas Porque é o backpack rapper Que ele só quer Para ir ouvir Aquilo que é Eu conheço muitos americanos Gajos do Hip Hop Por exemplo Os gajos dos Artifacts Não sei se conheces Os Artifacts Conheço claro Claro Conheço mesmo São meu people Estás a ver? Porque também são Um gajo da Ralph Lauren Não sei o quê Conheço Conheço muitos Muitos deles Mais underground Porque A essência não se perdeu Eles sabem Estás a ver? O que hoje em dia Vão chamar Música de velho Está a ver? O rap Tradicional que a gente Fazia Hoje em dia É música dos velhos Os BPMs me deram O mundo mudou O mundo mudou Estás a ver? Mas Não é uma crítica Para os minutos Porque Se a cena avançou Avançou Não podemos fazer nada Agora olha Qual é o concerto Que te marcou mais Como artista E como público? Mas o meu concerto Como Black Massa? Sim 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 Mano Eu tive Bota concertos Bom Mas Eu acho que Eu acho que Foi o primeiro Concerto Eu acho que Eu acho que Eu acho que Porque Como filhos De Deus menor Há uma grande diferença Entre eu e o meu irmão O meu irmão Quando está em palco Anda mais no palco Estás a ver? O meu irmão É mesmo um gajo Que nasceu Para estar no palco O gajo é mesmo Foda Homem no palco Acho que tem Uma grande cena A minha cena De estar no palco É mesmo Aquilo gajo Com atitude Eu só faço Não faço as óculos escuras Não Atitude de rapper Estás a ver? Não se quer mexer muito O pausado E nesse dia Eu fui Eu lembro-me também Foi o meu primeiro concerto E eu queria mesmo Estar a imitar Um LL Colge Ou um Chuck D Porque Eu vim aqui Porque O meu primeiro concerto De hip hop Foi em 93 Em 93 O pessoal não fazia Pá Não fazia E estava lá E fui num bar Que é em Torres Vedra Chamada Ora H Fala pouca gente Tivemos o nosso DJ Que estava connosco Na altura Pipa ficou assim Um bocadinho naquela É claro que estavam Os 4 ou 5 amigos Que gostam de ti Não conhecem rap Mas gostam de ti Porque É do amigo Que está a fazer a música E isso marcou Porque é aquela É a primeira vez E isso é importante Mas mano Eu tive Boita concertos Boita bons Estou-me a lembrar Do concerto que fiz Para Como Filhos de um Deus menor Em 99 Estavam lá Aquilo do tal Estavam lá Os 7pm Foi importantíssimo Estou-me a lembrar Como o Black Master Como o Black Master Tivemos aquela Houve uma cena em 2005 Que foi tipo Uma excursão Dos Hip Hop All Stars E o meu concerto Num art club Foi um muito bom momento Estava lá Memo People E Como MC Tu sentes o impacto Das pessoas Estão a cantar As tuas letras Que há pessoas interessadas E isso é bem importante Porque uma das vezes Que eu senti mesmo Foi no art club Estás a ver E eu tinha sempre Aquele seguimento De cantar Vamos brindar O Flowers Radio Que toda a gente Quer mais Man E o People Man Havia fãs do Black Master Curtiu mesmo A cena Estás a ver E isso Já mas cada concerto Tem surica Já E como público Público não Vou ter que dizer Foi mesmo no norte Foi mesmo público No art club Se bem que nós também Fizemos uns concertos No Val da Moreira Em 98 Houve um concerto Muito grande Que estavam grandes Cabeças do hip hop No cartaz Estava lá os nex Estava lá O grupo Do Bad Spirit Como é que eles chamavam Estavam lá Estavam lá Boas O Bomber Jack Era tipo O DJ lá Principal Mano Aquilo correu muito bem Estava lá Family E Sentiu o impacto Público Estava a precisar Daquilo Daquele momento Que foi um momento Muito importante No hip hop Isto foi para aí 97 98 Mano Uma cena mesmo Real Real E agora Tu a ver Não era essa a pergunta Mas a pergunta Tu como público Tu a ver Estás a ver Tu a ver um concerto Eu vou-te dizer já O melhor concerto Que eu vi na vida O melhor concerto Que eu vi na vida Foi de Erika Badu E eu já vi E eu já vi Milha Boas Onde foi? Não, não, não Foi no H2O Em Brixon Em Londres Foi em 2011 Mano Tu sabes A cena Não foi só o concerto Em si Porque o concerto Já foi boi O ambiente Mano Eu nunca vi Tantas bonitas Tantas miras bonitas Ao meu lado Com classe O Omar Estava lá Não sei se conhece o Omar Que é um músico Também já old school Não conhece O pessoal que estava No background De Erika Badu Mano Aquilo para mim Foi quase um concerto Tipo Porque foi tão lindo O pessoal que estava No background De Erika Badu Eram músicos Os gajos cantavam Tão bem Tão bem Que Erika Badu Quase que não precisava De fazer nada Aquilo foi mesmo Excelente E Olha Eu já vi Ray Kwan And Ghostface Killer Baby Black Já vi Pá Muitos Já vi Até o Five Dog Estrada Qualquer S E Pá Já vi o boi da concerto Mas aquele concerto De Erika Badu Ela tem uma energia incrível Eu já a vi ao vivo Aqui Aqui no Porto No Parque da Cidade Já a vi Foi muito bom Foi muito bom É lindo Mesmo Já Mas o concerto Também De rappers portugueses Menos Se calhar Cholaz Cholaz Ele tem grande presença O palco Estás a ver É um gajo que Pá Grande atitude E eu gosto Da música dele Se calhar Cholaz Dos demais que eu vi Também eu já vi Mind the Gap Vi Mind the Gap Quando foi a um concerto Num domingo Quando tinha sido Sem cerimónias Somo mesmo para Real Head Já vi tantos concertos Mesmo É sequência Na memória Que às vezes Moçou até Há concertos Também incríveis Começou a começar A pensar um bocado E passar de uma hora Já De certeza Vou-me lembrar Assim mais tarde Há concertos Mesmo Já Mas o que eu me lembro Assim À primeira Cholaz Ok Olha agora Qual foi a importância Que o Hip Hop Teve na tua vida? Homem Toda a importância Homem Toda a importância O Rap O Hip Hop Veio para mim Para a minha vida Em 92 91-92 Os Filhos e o Deus do Norte Começou em 93 Mas 91-92 Porque eu era uma pessoa Que totalmente desligado Ouvia aquelas músicas Tipo Bon Jovi Europe Que eram músicas E House também Havia aquela House Portugal tinha uma cena De House Music Muito fixe Mas era aquele Aero House Os Tecnotronic Por exemplo Eram da Europa Os Snap São grupos da Europa Um gajo pensava Que eram americanos Mas não São da Europa Teve um grande impacto Para mim Quando o Hip Hop Chegou Eu estou-me a lembrar De grupos Como Masters of Universe Run DMC X-Clan Eu ouvi aquilo E era mesmo aquilo Que eu estava a precisar De ouvir na altura A ver Tu és adolescente Queres a ouvir uma música Mais Assim um bocadinho Mais rebelde Que é aquilo Que eles estão a dizer Entendes Houve-se Grandmaster Flash Porque um gajo Apanhou o princípio Do Hip Hop Digital Underground Um gajo ouvia Digital Underground Quando o Tupac Ainda era dançarino Dos Digital Underground Tupac ainda nem era rapper Eu tive a sorte A apanhar os primórdios Nós mandávamos vir CDs De fora Quando ainda não via A coleção de Comprar CDs de Hip Hop Em Portugal Nas lojas Mandávamos vir Marx O Tank Do Low and Terry Do Strap Conquest A ver nos primórdios Teve um grande impacto Para mim E E a música muda Quer queiras quer não O Hip Hop Principalmente Então Teve alta importância O Hip Hop na tua vida O Hip Hop Teve toda a importância Para mim Toda Toda Eu mudei radicalmente Até a maneira de eu vestir A minha atitude As pessoas diziam Por que é que estás aí Tipo Estás a andar a cochear Estás a ver Com os rappers Andam tipo Estão a cochear Eu não estou a andar a cochear Esta é a minha maneira De andar A Hip Hop Eu em Tons Vedras Ou onde eu Tivesse As pessoas tinham que saber Que este gajo está aqui A representar o Hip Hop Num 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 momento Da vida Em que não havia mais ninguém Não havia As pessoas começavam a olhar Assim para ti Do tipo Mas foda O que é que este gajo está a fazer Mas na minha mente Eu estava em Nova Iorque Certo Porque Há uma grande diferença Entre Tu gostares de Hip Hop E tu viveres o Hip Hop Eu até Acho que Até exageravam Demais Porque eu gostava muito Tudo fazia sentido para mim Está a ver O Hip Hop fazia Tudo o sentido para mim E A música A rádio ajudou muito Tipo O Rap Ajudou muito O Submarino ajudou O Alma Radical ajudou muito O Mercado Negro ajudou muito Em busca do Acordo Perdido Ajudou-me imenso A conhecer E Epá A minha mãe tem que maturar muito Porque um galho era o mesmo fanático Que sou Sirius E o teu irmão também Éramos dois Agora imagina As pessoas Foi crazy Olha agora Qual foi o álbum mais marcante Para ti de Rap Mano Eu tenho um álbum favorito Que Este álbum Só é favorito Porque Calhou naquele Tempo É sendo o timing Porque Porque é assim Mano Eu fazia coleção de CDs Estás a ver E eu não posso precisar Um ou dois CDs Porque há álbuns Muito, muito bons Não dá para Olha Hoje tive a ouvir Black Star Black Star Tive a ouvir o álbum de Black Star Que é o Talib Kali E o Mozef E Estás a ver Mas isto Já estou a falar de 2000 Os álbuns que saíram nos 90 Mano Como O álbum do Biggie Smalls Estás a ver O Life After Death O Primeiro Os álbuns De Elta Skelta Elta Skelta ATC Estás a ver Todos os álbuns foram marcantes Eu tenho este álbum Que é o álbum da minha vida Que é o dos The Real Life Real Life é um grupo de New Jersey Que São dois gajos Que é um produtor E o MC E eles gravaram aquele disco Que foi em 96 Gravaram esse álbum Mano E eu estava numa altura Que eu ouvia muito House of Pain Beastie Boys Havia aquele rap O rap mais funk E mais Coisa Mas Em New Jersey New Jersey Tem uma escola de hip-hop Muito importante New Jersey Seriam grupos como Noribaneja Estás a ver The Fugees Imensos Lords of the Underground Entendes? New Jersey Esses bois São de New Jersey Os Real Life O Sammy Eu já tinha ouvido Real Life Na rádio Ouvi um som Chamado Turnaround Depois de mais tarde O Sammy Investou-me o disco Do Real Life Depois nunca mais entreguei Fiquei com o álbum O Sam O Sam O Sam O Sam O Sam O Sam Olha Eu tenho aqui o vinil Mano Eu tenho aqui o vinil desse disco Que eu reservei lá Que o meu homem Ofereceu-me Que é um disco Eu vou levar para sempre Que é o vinil Desse disco Que é o meu álbum favorito Então tenho que devolver o CD Ao Sam Eu nunca mais desenvolvi Foi mal Foi mal Mas eu não Eu não consegui E eu tinha uma coleção impecável De álbuns Estás a ver De tudo Aí eu comprava Mas aquele Foi o impacto Que aquele disco Causou em mim Olha Em português Ou um português Assim Mano Eu tenho imensos Aquilo disco Aquilo disco Tiveram-se assente A ver Eu não posso considerar Um álbum É Porque é difícil Para mim Olha Bro Temos 20 segundos Para acabar esta segunda hora Se calhar Os dos guardiões Do subsolo Aquele EP Podemos ligar Mais um bocadinho Mais um bocadinho Let's go Let's go Ok Até já Mais um bocadinho Até já Até já Até já